Boa tarde, ministra da TV Justiça. Boa tarde, Carina. Boa tarde, Cadô. Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão desta quinta-feira. A sessão da quinta sessão ordinária realizada em 14 de março de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodi. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de quatro ações do controle concentrado. Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhores procurador-geral, vice-procurador-geral, senhores advogados, eu vou fazer o pregão inicial da ação direta de inconstitucionalidade 5.617, pelo ineditismo da matéria a ser tratada e pelo número de advogados inscritos para sustentação oral. Na sequência, tentarei, da sequência, exatamente, a votação pela pauta regular. Apregou, portanto, para julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin, a ação direta de inconstitucionalidade 5.617, relatado, como disse pelo ministro Edson Fachin, procedente do Distrito Federal, de que é autora, autor, procurador-geral da República, e interessado presidente da República, e havendo a Missi Curie, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Bradep, e cidadania, estudo, pesquisa, informação e ação. Inicialmente, ministro Fachin, eu confiro a palavra a vossa excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Vossa excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes pares, advogados e advogadas presentes. Senhora presidente, eu, neste caso, vou fazer uma síntese do relatório, eis que, como a vossa excelência acabo de mencionar, teremos sustentações orais, e, além disso, é uma daquelas hipóteses que, no seu inciso primeiro do artigo 87, tomei a liberdade de publicar o relatório já com alguma antecedência, exatamente para que possamos contribuir com a celeridade da prestação jurisdicional. De qualquer sorte, em síntese, eu estou no relatório a dizer que trata-se de ação direta e constitucionalidade, com pedida de medida liminar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o artigo 9º da Lei 13.165, de 29 de dezembro de 2015. E aí, reproduzo o teor do dispositivo impugnado, que é este artigo 9º, segundo a petição inicial, que estatue regra, segundo a qual, nas três eleições que se seguirem à publicação desta lei, os partidos reservarão em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% e, no máximo, 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas. Incluídos nesse valor, os recursos a que se referam, inciso 5º, artigo 44, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Esse é o dispositivo que a Procuradoria-Geral da República, saudando também aqui presença o doutor Luciano Maia, ilustre subprocurador da República, a Procuradoria, portanto, alega que esse dispositivo contraria o princípio fundamental da igualdade, inciso 1º, artigo 5º, da Constituição, deixa de proteger suficientemente o pluralismo político, a cidadania e o princípio democrático, também nos termos do dispositivo constitucional que cita, neste caso, artigo 1º, inciso 2º, 5º e parágrafo único, falha no atingimento do objetivo fundamental de construir uma sociedade livre e justa e solidária e fere os princípios da eficiência e da finalidade, esculpidos no artigo 37 também do texto constitucional, bem como da autonomia dos partidos políticos, parágrafo 1º, artigo 17 da nossa Constituição. Aduz o Ministério Público Federal que o Brasil tem menos participação proporcional de mulheres no poder legislativo do que outras nações de menor consolidação democrática, menor abertura política e cultural ou menor condição socioeconômica, fazendo-se necessária, segundo a Procuradoria-Geral da República, e justificável política afirmativa de inclusão das mulheres até que se aproxime da igualdade de participação política no país a refletir a composição populacional. Alegre-se na inicial que as cotas para as mulheres na política, como opção legislativa de materialização do princípio da igualdade, encontrarão apenas a efetividade se acompanhadas de proporcional destinação por tempo razoável de recursos financeiros, tendo por objetivo que mudanças sociais profundas não ocorrem em curto prazo, diz o Ministério Público. Enfim, senhora Presidente, estou aqui a resumir então que o proponente defende que esse percentual mínimo está aquém do que prevê as cotas de representação feminina na política, 30%, e protege de forma deficiente os direitos políticos das mulheres. Também sustenta que o percentual máximo de 15% inviabilizaria a alocação de recursos de modo equitativo entre candidatas e candidatos, violando a autonomia de organização dos partidos políticos. Também no que tange à vigência da reserva para financiamento de campanhas de candidatas, questiona a restrição às três eleições subsequentes à publicação da lei e, no mérito, requer a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos limites mínimos e máximos definidos nesse dispositivo impugnado, bem como a expressão nas três eleições que se seguirem. Aqui faço um resumo do trâmite processual de termos na relatoria adotada o rito do artigo 12, veio aos autos manifestação da presidência da República defendendo a constitucionalidade desse dispositivo e, à luz de um conjunto de argumentos que resumo no relatório escrito pugna a improcedência da pretensão inicial, o Congresso Nacional também veio aos autos dizendo que a norma impugnada não tem inconstitucionalidade formal, que houve tramitação regular e sustenta ainda que a aplicação da técnica da norma ainda consonal é o pleito subsidiário que deduz pelas razões aqui explicitadas, eis que, segundo a manifestação das casas legislativas por meio do Congresso Nacional, caso esse tribunal entenda pela inconstitucionalidade da norma, mantenham seus efeitos até que nova legislação seja produzida. A Advocacia Geral da União defendeu a impossibilidade jurídica do pedido, no mérito traz alguns dados sobre a importância do financiamento eleitoral para candidatas e deduz, portanto, inexistir violação aos princípios constitucionais da isonomia e do pluralismo político. Foram admitidos a Miticuri, que a presidência já se referiu, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e o núcleo Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, SEPIA. Ambas se manifestaram, eu estou ambas as manifestações aqui reproduzindo, em síntese, tal como está no relatório escrito, e creio que assim, senhor presidente, temos condições de aurir as sustentações orais, é o relatório. Agradeço a vossa excelência pela Procuradoria-Geral da República, autor da presente ação, falará o vice-procurador-geral da República, o doutor Luciano Maris Maia, que está com a palavra. Eminente presidente Carmem Lúcia, eminente ministro relator Edson Fachin, demais ministros e ilustres advogados e advogadas aqui presentes. A Procuradoria-Geral da República apresentou a ação direta de inconstitucionalidade, que tomou o número 56 de 17, contra o artigo 9 da lei 13.165 de 2015, que determina que nas três eleições subsequentes àquela lei, os partidos reservarão um mínimo de 5% e um máximo de 15% do fundo partidário ao financiamento das campanhas eleitorais. A luta da mulher pelo reconhecimento da sua dignidade enquanto pessoa e pelo reconhecimento da sua igualdade traz exemplos de muita dor e não é força de expressão mencionar de muito sangue. Hoje, uma semana após a celebração do Dia Internacional da Mulher, acordamos atingidos pelas balas que mataram a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e atingem em cheio a democracia. A vereadora, uma mulher negra da comunidade mais carente do Rio de Janeiro, elevou sua voz para fazer silenciar as injustiças e foi silenciada covardemente. Mas se a ela tentaram calar e derrubar, devem saber que não se pode deter o rumo da história e a história significa a força da mulher para ter o reconhecimento da sua igualdade. No Brasil, as mulheres são mais de 50% da população. Entretanto, não estão representadas nos espaços públicos e sequer nos espaços privados de atuação pública nessa sua mesma representatividade. A mulher multiplica-se no cenário doméstico, mas também no cenário público, dando mais e o melhor de si para demonstrar a sua capacidade e a sua competência. Todos nós que acompanhamos a luta aqui nesse Supremo Tribunal Federal, testemunhamos o zelo de todos os que o integram para reconhecer que a dignidade da pessoa humana é para além das dicotomias que fazemos em razão de sexo, em razão de orientação sexual ou de outras categorias que criamos. Mas, ainda assim, o papel da mulher na sociedade não é igualmente visto. Daí por que não se pode imaginar que uma democracia possa ser resultado de uma igualdade formal, em que não haja materialmente um processo de estabelecer igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades passa necessariamente pela possibilidade que tenham as mulheres, a partir dos partidos políticos, de apresentar as suas ideias e ter recursos financeiros que deem suporte a esses seus projetos. uma campanha política, uma campanha eleitoral, exige uma estruturação, exige um planejamento, exige uma divulgação. A partir do lançamento das candidaturas em partidos políticos que se unem em torno de programas, é possível a mulher fazer com que a sua voz, a sua fala, signifique, ao mesmo tempo, um empoderamento do que ela é e de como ela deseja se expressar. Não que as suas ideias sejam expressadas e manifestadas por outros que não ela, mas ela própria é capaz de fazer elevar a sua voz. E elevar a sua voz não significa falar alto, mas falar para que escutem, falar na perspectiva do que deve ser ouvido por todos. Nessa perspectiva, esta lei consegue, no único artigo, acolher várias violações à nossa Constituição, quando estabelece, sem razões ou fundamentos, uma diferenciação injustificável entre o que se estabelece para os homens e o que se estabelece para as mulheres. Já foi considerado um avanço, embora ainda insuficiente, o dever dos partidos reservarem para o número possível de candidaturas, candidaturas proporcionais, 30% desse número para candidatos de um sexo ou de outro sexo. Esse é um detalhe importante. Não se... Normalmente se faz a leitura dizendo que é um mínimo de 30% para as mulheres. Sim, porque, na maioria das situações, os partidos têm faces masculinas, os partidos adotam ainda uma perspectiva aristocrática de terem donos que se perpetuam e são homens que se perpetuam no comando das estruturas partidárias. Quando a norma, portanto, estabelece 30% de um gênero ou de outro gênero, é sempre interpretado como pelo menos 30% de mulheres concorrendo a esses cargos eletivos. Ora, se a lei já estabelece e isso é aceito como essa referência, por que essa que organiza a destinação do fundo partidário restringe-se a 5% ou, pior ainda, limita em 15%? Essa é uma objetivamente posta desigualização que a lei estabelece e não pode haver proteção da lei que não seja na adequação da igualdade material. O aspecto relevante também é que este mínimo e este máximo sejam estabelecidos por três eleições, como se não fosse uma regra permanente da democracia fazer com que a cada eleição e cada vez mais os espaços públicos, os espaços de debate fossem aprimorados com a diversidade de opiniões e também a diversidade e pluralidade de manifestações a partir da voz e da fala da mulher. Daí porque, para o Ministério Público Federal, é necessário declarar a inconstitucionalidade desse limite mínimo e desse limite máximo. Também é necessário interpretar conforme a Constituição, de modo a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas ao mínimo de recursos do fundo partidário e ali serem destinados, que devem ser interpretados como também um mínimo do montante do fundo alocado a cada partido. E, finalmente, declarar a inconstitucionalidade da expressão nas três eleições que se seguirem à publicação dessa lei. Excelências, com esses breves fundamentos, o Ministério Público pede a procedência da apresentação. Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Vice-Procurador. Convido para falar pelo Amicos Cury, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradepe, a Dra. Poliana Pereira dos Santos. Dra. Poliana, a senhora tem até 15 minutos para se pronunciar. Tenha a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra presidente, professora Carmen Lúcia, de quem tiver a honra de ser aluna, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, demais ministros, nobre representante da Procuradoria-Geral da República, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Não posso deixar de marcar a minha imensa alegria de estar aqui pela primeira vez nessa tribuna para discutir um tema de tamanha importância nesse contexto específico. Peço, portanto, licença para cumprimentar as mulheres que são representantes máximas dos seus órgãos hoje. Ministra presidente Carmen Lúcia, procuradora-geral da República, Dra. Raquel Dodi, advogada-geral da União, Dra. Grace Mendonça, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Dra. Laurita Vaz. E estou aqui hoje representando a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a BRADEP, e hoje nossa coordenadora, também uma mulher, Dra. Jorge Nunes. A ocupação dos espaços de poder por mulheres é uma luta constante e não podemos deixar de destacar esse belo contexto para tratar do tema discutido na ADI em questão. Aproveito ainda para destacar a importância de aumentar a presença das mulheres nesses espaços para que as mulheres possam passar a ser reconhecidas e a se reconhecerem nesses espaços, chamando a atenção para a importância da gênese social da identidade. Isto é, a construção da identidade como experiência de um reconhecimento intersubjetivo, como bem esclarece Ronet em A Luta por Reconhecimento. Pois bem, o presente feito trata hoje sobre a inconstitucionalidade do artigo 9 da Lei 13.165 de 2015, que tem entre as finalidades alegadas em sua imenta a de incentivar a participação feminina. Considerando o limite temporal, esclareço os pressupostos sobre os quais pauta que a nossa defesa. Primeiro, a participação das mulheres na política é um requisito para a consideração de uma sociedade como democrática, tal como esclarece Robert Down. O percentual dessa participação é o requisito para a qualidade da democracia, como bem apontam cientistas políticos como Lippa, José Álvaro Moisés e Beatriz Sanches. O Brasil está muito mal representado nesse requisito. Como podemos identificar no ranking elaborado pelo Interparlamentary Union, com base no percentual de mulheres que ocupam a Casa Baixa, Câmara dos Deputados, pelo qual ocupamos atualmente a 152ª posição no ranking de 192 países. Diante desse quadro, algumas ações afirmativas já são adotadas com o declarado fim de aumentar esse percentual. Sem avaliar a qualidade e efetividade dessas posições, dessas ações afirmativas, em 2015, o legislador achou por bem, por via da Lei 13.165, com a finalidade declarada de aumentar a participação da mulher da política, inserir o que agora questionamos, artigo 9. E esse artigo 9, cuja inconstitucionalidade se aponta, prevê que nas três eleições que sucedem essa lei em 2015, o direcionamento percentual mínimo de 5% e máximo de 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento de campanhas eleitorais para suas candidatas, incluído nesse valor, o percentual previsto para a criação e manutenção de programas de difusão e participação política das mulheres. Para a compreensão desse dispositivo, eu gostaria de chamar a atenção de um ponto muito importante. Quando o artigo 9 faz esse recorte do percentual de 5% a 15%, esse percentual não diz respeito à totalidade das verbas do fundo partidário. O artigo 44 da Lei de Organização Político-Partidária prevê como essas verbas do fundo partidário podem ser utilizadas pelo partido e traz algumas rubricas entre as quais manutenção da sede, realização de campanhas, promoção de programas para incentivo da participação da mulher na política. Portanto, é dessa rubrica específica para a qual o artigo 44 não estabelece um percentual mínimo previamente determinado, portanto, esse direcionamento, a quantidade desse direcionamento está inserida no âmbito da autonomia partidária, é desse percentual que o artigo 9 faz referência. Portanto, desse recorte específico, quando a lei estabelece que apenas de 5 a 15% dessa verba será encaminhada ou destinada para as campanhas das candidatas mulheres, a lei quer dizer em sentido inverso que os candidatos homens terão acesso de 85 a 95% dessas verbas. E não para por aí, porque ao final do artigo 9 também há expressa referência à possibilidade de aproveitamento, ou seja, está incluído nesse 5 a 15% o percentual que o artigo 49, 44 da lei de organização político-partidária prevê para investimento em programas para o aumento da participação da mulher na política. Destaco que esse inciso, o artigo 44, inciso 5, que fala do percentual para promoção de programas, para o incentivo da participação da mulher na política, tem uma previsão expressa de 5% e, nesse caso sim, 5% da totalidade do fundo partidário. Nesse caso, é muito provável que em 105% da totalidade, esse percentual seja superior ao variável de 5 a 15% da verba específica destinada ao financiamento de campanhas, ao qual faz referência o artigo 9. De modo que, assim considerando o partido, ele pode utilizar a totalidade das verbas destinadas a campanhas políticas para os candidatos homens, deixando as candidatas mulheres sem verba alguma para a sua campanha. Desse modo, o que nós temos aqui é um exemplo claro de violação ao princípio da igualdade formal. Não estou falando nem igualdade substancial. A população que já ocupa os espaços de poder, já ocupa os cargos eletivos em ampla maioria, os homens, estão sendo francamente privilegiados por essa alteração legislativa que tem a alegada finalidade de promover a participação da mulher. aqui nesse ponto a autonomia partidária ela é suprimida porque ainda que o partido quisesse destinar de forma paritária as verbas previstas para a campanha da parcela do fundo partidário ele não poderia agir de tal forma sem violar expresso o texto legal. Portanto, fazendo uma análise de uma ponderação com o princípio da proporcionalidade no primeiro subteste já podemos afastar o cabimento de aplicação aqui de afastamento ou de da utilização do princípio da autonomia partidária porque não é adequado ao fim a que se pretende alcançar de aumento da mulher na política porque sequer vem com essa destinação e aqui cabe destacar que um dos principais uma das principais dificuldades que as mulheres encontram para alcançar sucesso na conversão de candidatura em cargo eletivo é exatamente o baixo percentual de financiamento que elas conseguem obter em todas as frentes ainda quando tenham uma caminhada política semelhante às dos homens é o que Bruno Speck e Tereza Sachet nos apresentam em suas pesquisas destacando inclusive a relação direta que há entre chance de sucesso nas eleições e o percentual de financiamento que os candidatos obtêm desse modo a inconstitucionalidade portanto do dispositivo é latente por violação ao artigo quinto inciso primeiro em virtude da violação ao princípio da igualdade formal mesmo porque a norma estabelece aqui um critério distintivo ou uma discriminação que é ilícita nos termos do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz porque não há nenhuma justificativa não há nenhum fundamento para essa utilização portanto recorro a missão do STF de velar pela integralidade dos direitos fundamentais lembrando que direitos políticos são direitos fundamentais lembrando que o direito à igualdade é um direito fundamental pugnamos portanto pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em questão inconstitucionalidade por violação ao princípio da igualdade inconstitucionalidade por violação ao princípio democrático previsto no artigo primeiro da constituição que tem como base pluralismo político e nesse caso se o princípio democrático se alicerça no pluralismo e na diversidade de representação normas que dificultem ou inviabilizem essa pluralidade devem ser reconhecidas por inconstitucionais inconstitucionalidade também por violação ao princípio da autonomia partidária esse que afasta ou suprime esse princípio sem uma fundada razão e ainda chama atenção a violação aos diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é inclinatário inclusive a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher adotado pela ONU em 1979 assinado e devidamente ratificado pelo Brasil por meio do decreto 4.377 de 2002 que repudia a discriminação contra a mulher em todos os âmbitos sobretudo e especificamente no âmbito político nos artigos primeiro e sétimo de forma notória sendo portanto essas as considerações a serem feitas agradeço a atenção das senhoras e dos senhores ministros registro a minha honra em defender um tema de tão grande importância e por todas as mulheres que lutam para fazer política Marielle Franco presente agradeço a vossa excelência e convido na sequência para se manifestar pelo Amicus Curia cidadania, estudo, pesquisa informação e ação a doutora Lígia Fabriz Campos doutora Lígia a senhora também tem até 15 minutos para se manifestar tem a palavra obrigada excelência excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Carmen Lúcia excelentíssimo senhor relator ministro Luiz Edson Fachin excelentíssima ministra excelentíssimos ministros nobre representante da Procuradoria Geral da República prezadas e prezados colegas é uma honra estar aqui hoje em nome do Laboratório de Direitos Fundamentais do Programa de Clínicas da FGV Direito Rio e de representar a SEPIA entidade que tem importância histórica na luta de direitos das mulheres sobre a liderança da advogada Leila Basted e da socióloga Jaqueline Pitangui o memorial é resultado do trabalho e da dedicação de graduandas e graduandos deste curso de direito empenhados na busca pela igualdade de gênero de forma geral e na política de forma especial hoje discutimos aqui a participação das mulheres na política brasileira ontem Marielle Franco vereadora da cidade do Rio de Janeiro quinta mais votada em sua legislatura foi brutalmente assassinada no centro da cidade saindo de um evento ela pagou com sua vida por estar na vida pública lugar que é sistematicamente negado a pessoas como ela representante das mulheres da população negra pobre e favelada esse é mais um capítulo da história da exclusão das mulheres na política do Brasil o quadro geral é muito grave dentre 190 países o Brasil hoje ocupa a posição 152 de representatividade de mulheres no legislativo ficando atrás por exemplo da Arábia Saudita o último país do mundo a reconhecer o direito do voto das mulheres com a média de cerca de 10% de mulheres no legislativo o Brasil é ainda o último país da América Latina em igualdade de gênero na política estamos muito mal e esse quadro geral de desigualdade se relaciona diretamente com o que está hoje em pauta a lei 13.165 de 2015 objeto dessa ADI enuncia que seu propósito é estimular a participação das mulheres na política no entanto o que foi alardeado como avanço é na verdade um imenso e retumbante retrocesso a mini reforma eleitoral não apenas não melhora mas regride no brutal quadro desigualdade de gênero essa regressão afronta diretamente o princípio fundamental da igualdade entre homens e mulheres previsto no artigo 5º inciso 1 da constituição federal os objetivos fundamentais da república de criar uma sociedade justa livre e solidária de erradicar a marginalização e as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem discriminação por sexo assim como a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher do qual o Brasil é signatário todas as questões que eu evidenciarei aqui hoje dizem respeito a recursos financeiros para mulheres se dinheiro é um fator importante para qualquer campanha para as mulheres ele é central ele pode determinar de saída suas chances de serem eleitas a legislação já prevê como tentativa de impulsionar a participação feminina na política a obrigatoriedade de que cada partido tenha 30% de candidatas mulheres porém sem a obrigatoriedade de investimentos o que vemos é uma fraude a essa medida por meio de candidaturas fantasma mulheres que aparecem como candidatas apenas para cumprir a cota mas cuja candidatura não contou com nenhum recurso e ao final não recebeu sequer um voto a perversidade da lei é de que ela surge a pretexto de garantir a destinação de verba para a campanha de mulheres ela seria supostamente a resposta à burla que os partidos empreendem as cotas seria assim um passo além da previsão legal de recursos para a propaganda de formação e incentivo de mulheres na política que também já era obrigatório desde 2009 a lei alardeia que a partir de 2015 haveria garantia de recursos para além desses já previstos de programas de formação e para além das cotas para a campanha política de mulheres a destinação de recursos para campanhas de candidatas seria nesse cenário um fator decisivo para fazer valer a candidatura e transformar o imenso déficit de representatividade brasileiro seria ótimo se a lei fizesse o que promete mas o que ela faz na verdade é o oposto a mini reforma eleitoral ao invés de destinar um percentual da verba de campanha do partido para candidatas mulheres toma cinco medidas contrárias a participação feminina um esvazia as verbas que já existiam para programas de formação e incentivo das mulheres na política isto é para a formação de novos quadros dois ela limita as verbas de campanha para mulheres em irrisórios 15% estabilizando e legitimando a imensa desigualdade entre homens e mulheres na política brasileira e violando a autonomia partidária para agir contra essa desigualdade porque nem que o partido queira ele pode investir mais do que 15% na campanha de mulheres terceiro ela diminui em pelo menos 100 vezes a multa para descumprimento dessas destinações para programas de formação que deixa de ser de 50% do valor destinado e passa a ser de cerca de 0,5% quarto ela possibilita a acumulação desses recursos a critério das agremiações partidárias para posterior aplicação em campanhas e cinco dispensa da multa já reduzida de menos de 1% quando se decide não aplicar verbas em formação de quadros femininos e as reverte para campanhas agora eu vou resumidamente explicitar alguns desses mecanismos como se o descumprimento explícito das cotas e da destinação de 5% para programas de formação de mulheres não fosse suficiente a mini reforma eleitoral de 2015 no mesmo artigo 9 agora impugnado permitiu o esvaziamento do importante recurso que são as verbas para programas para formação e incentivo de mulheres na política ela possibilita que essa quantia de 5% seja legalmente redirecionada para o financiamento de campanhas políticas de mulheres dessa forma e ao contrário do que a lei faz crer à primeira vista não se cria nenhum novo recurso e aí então o objetivo de incentivar a participação feminina na política fica minado o que se fez na verdade é possibilitar que recursos já previstos por lei para aplicação na formação feminina sejam revertidos para finalidade diversa os recursos para programas são simplesmente redirecionados para campanhas de candidatas em seu artigo 9º a mini reforma eleitoral estabeleceu ainda uns parâmetros mínimo e máximo ela determina a destinação de um mínimo de 5% dos recursos destinados à campanha eleitoral para financiar campanhas de mulheres entretanto estabelece também um máximo de investimento de 15% e significa que de acordo com a lei no mínimo 85% dos recursos do fundo partidário irão obrigatoriamente para as campanhas masculinas e no máximo o texto autoriza inclusive que homens recebam legalmente 95% de toda a verba de campanha porém se considerarmos que a verba para campanhas de mulheres pode adivir não do montante destinado à campanha pelo fundo partidário mas dos programas de formação 100% dos recursos de campanha de todos os partidos podem ser destinados a campanhas masculinas o por assim dizer curioso é que mesmo com desvio de finalidade as verbas de programas quando usadas para financiar candidatas estão limitadas a 15% do valor destinado à campanha a inconstitucionalidade desse dispositivo é gritante uma vez que cria por lei uma desigualdade em prejuízo de um grupo já desfavorecido e assim afronta frontalmente o princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres isto é homens podem ter 100% dessas verbas e mulheres ficam com até 15% de outra o parágrafo quinto a do artigo 44 inserido pela mini reforma eleitoral não deixa dúvidas a esse respeito e expressamente autoriza que as verbas de programas de formação e incentiva a participação de mulheres sejam acumuladas em diferentes exercícios financeiros para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido ou seja a lei autoriza na prática que os programas deixem de existir porém os retrocessos não param por aí uma análise atenta do novo diploma legal revela outros entraves a destinação de recursos para participação de mulheres na política que foram criados por esse texto legislativo eu faço menção ao abrandamento da multa o descumprimento da obrigação de destinação da verba dos 5% para verba de programas para formação de mulheres previsto no 44 inciso 5 é regulado pelo 44 parágrafo 5 cuja redação foi determinada pela mini reforma eleitoral e antes da mini reforma eleitoral esse parágrafo previa que caso um partido não realizasse o repasse deveriam ser acrescentados 50% do montante de recursos que o partido recebeu do fundo partidário para esse fim a lei 13.165 no entanto trouxe um desproporcional abrandamento dessa sanção o novo texto determina como penalidade uma obrigatoriedade se acrescentar apenas 0,625% do valor que deveria ter sido destinado além disso prevê isenção de multa e redestinação de recursos de programas de formação para campanhas no parágrafo 7º do artigo 44 em suma o que nós gostaríamos de destacar aqui é que não se criou recurso adicional para financiar campanhas de mulheres o que o legislador fez foi alterar a destinação dos recursos existentes dividindo sua aplicação e desviando a sua finalidade o objetivo declarado pela lei de incentivar a participação de mulheres na política é portanto uma fraude a lei afronta o princípio da igualdade tanto na sua dimensão material quanto na dimensão formal isso porque as verbas são elemento importante para o sucesso de qualquer campanha mas adquirem caráter crucial no caso das mulheres pesquisas empíricas como as desenvolvidas pelo Clara Araújo demonstram que quando apesar dos investimentos em campanha as dificuldades que as mulheres enfrentam para serem eleitas em razão dos preconceitos de gênero não são apenas neutralizadas mas são também suprimidas as pesquisas são unívocas o financiamento produz implicações diretas sobre a participação feminina na política o poder econômico é determinante nas eleições e mulheres contam com recursos extremamente contingenciados nesse sentido quanto maior for a arrecadação e aplicação de recursos financeiros maior será a probabilidade de sucesso da candidata nas urnas em síntese o que eu gostaria de destacar é que a lei faz o exato oposto de incentivar a participação de mulheres na política ela mina as chances de mais mulheres fazerem parte da política brasileira e regride em termos da imensa desigualdade entre homens e mulheres a lei é uma afronta a igualdade a não discriminação é uma fraude em relação aos objetivos que anuncia e sua inconstitucionalidade deve portanto ser declarada sem isso nós corremos o risco de não apenas manter essa vergonhosa posição no ranking mas também regredir naquilo que parece difícil de piorar que é a desigualdade entre homens e mulheres na política brasileira obrigada agradeço a vossa excelência devolvo a palavra ao eminente ministro relator senhora presidente ministra carmen lúcia permito-me principiar com um genuíno gesto de saudação a vossa excelência pela pauta que já de algum tempo divulgada foi e que trouxe este tema importante para o desate desta corte no dia de hoje ao cumprimentar vossa excelência ministra carmen cumprimento também com o sentido que a o significante tem ao carregar no cumprimento todo o seu significado a ministra rosa viver e para que um silêncio eloquente que é coerente com a nossa função jurisdicional seja audível contra todas as formas de violência cumprimento as ilustres advogadas que assomaram a tribuna bem como a sustentação feita em prol da tese trazida na petição inicial pelo ilustre procurador da república vice-procurador da república doutor Luciano Marismaya que nos honra com a sua presença e com os argumentos que também em tudo e por tudo são coerentes com o pensamento da doutora Raquel Doge excelentíssima procuradora da república senhora presidente eu principio lembrando lúcidas palavras neste voto que trago a colação palavras que foram proferidas em 1945 por Berta Lutz disse ela nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la foi o que Berta Lutz disse na conferência de São Francisco por ocasião da fundação da organização das nações unidas palavras essas que reverberam até hoje no audível silêncio das ausências femininas nos parlamentos mundo afora Berta Lutz bióloga brasileira vocalizou ali o anseio das mulheres em ocupar a esfera pública e assumiu após a morte do titular o mandato de deputada na câmara federal em julho de 1936 a trajetória de Berta Lutz guarda verdadeira indissociabilidade com a inscrição da igualdade entre homens e mulheres no preâmbulo da carta da ONU importa portanto relembrar que hoje as mulheres segundo dados da união interparlamentar representam somente 22,6% dos membros dos parlamentos mundo afora percentual esse que em 2015 segundo dados da mesma união parlamentar caiu em 1,5% importa portanto principiar relembrando o histórico de reivindicações dos direitos políticos das mulheres bem como do papel desta suprema corte no presente momento por isso cabe remontar ao código eleitoral de 1932 o decreto 21076 a conquista do direito ao voto no Brasil reivindicação de justos movimentos sufragistas e que rompeu com a exclusão não a divinda de proibição expressa mas de uma interpretação excludente do texto conchonal a agenda de reivindicações subsequentes tratou do acesso a cargos públicos e de representação política na América Latina na década de 90 após serem firmadas diretrizes na plataforma de ação de Beijing difundiram-se leis de cotas de gênero em toda a região a matéria a ser enfrentada no deslinde dessa causa portanto a destinação de fundo partidário para o financiamento de campanhas de candidatas ao trazer à tona a coibição de uma externalidade negativa que produz barreiras para o ingresso feminino em mandatos eletivos representa novo marco nesse processo hoje conclama-se o Supremo Tribunal Federal a robustecer a vedação à discriminação por gênero para realizar a promoção de uma sociedade plenamente justa solidária e livre e a promessa constitucional da igualdade tudo nos limites e nas possibilidades da constituição e da unidade da ordem normativa tal como a paz não haverá verdadeira democracia enquanto não se talharem as condições para se tornarem audíveis as vozes das mulheres na política com esse preâmbulo senhora presidente nas primeiras páginas do voto me permito pelo menos esta parte não trazer integralmente a colação eu estou afastando a preliminar que foi suscitada da impossibilidade jurídica do pedido que foi suscitada pela AGU eu estou tomando os ombros para enxergar mais longe em chegar a possibilidade jurídica do pedido nos julgamentos desse Supremo Tribunal Federal da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli na ação declaratória de constitucionalidade 4430 que aqui cito na ADI 1822 da relatoria do eminente ministro Moreira Alves a quem todos estimamos e admiramos também na questão de ordem formulada na ADPF 54 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio enfim estou tomando todos esses julgamentos senhora presidente para dizer que rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e se assim me permitido for adentro o mérito já assentando de logo que segundo a minha compreensão a presente ação direta é integralmente procedente e justifico porque se o princípio da igualdade é material admite como reconhece a jurisprudência desse tribunal as ações afirmativas utilizar para qualquer outro fim a diferença ofende ao mesmo princípio da igualdade que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do auto ou do controle dos indivíduos como raça sexo a cor ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada com efeito quando da edição da lei 9.504 em 97 os partidos políticos passaram a ser obrigados a preencher do número de vagas de candidaturas o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo não se pode afirmar que tal desequiparação seja incompatível com a constituição é preciso observar que seja por força do parágrafo segundo do artigo quinto da constituição seja pela adoção do princípio pro homine o conteúdo do direito à igualdade é igual ou ao menos muito semelhante ao direito previsto no artigo segundo do pacto internacional de direitos civis e políticos e por isso citei a cláusula de abertura e em seguida reproduzo o artigo segundo deste pacto e o comitê de direitos humanos no seu comentário número 18 interpretou esse dispositivo assentando que todas as ações são necessárias para corrigir a discriminação e por isso são casos de diferenciação legítima também cito à luz da cláusula de abertura que está na constituição brasileira a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher especialmente em seu artigo primeiro que entende como discriminação toda a distinção exclusão restrição baseada no sexo e que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento a fruição ou exercício pela mulher independentemente de seu estado civil dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político econômico social cultural civil ou em qualquer outro é nesta linha que quando do julgamento da dpf 186 iminente ministro ricardo levandowski julgamento esse que teve seu resultado publicado em outubro de 2014 vossa excelência ministro levandowski trouxe em seu voto que não contraria ao contrário prestigia o princípio da igualdade material previsto no artigo 5º da carta da república a possibilidade de o estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista que abrangem um determinado número de indivíduos mediante ações de natureza estrutural seja de ações afirmativas e disse vossa excelência atribuindo a este certas vantagens por um tempo limitado de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares colho portanto do pronunciamento de vossa excelência e ao subscrevê-lo também assento que é próprio do direito à igualdade a possibilidade de uma desequiparação desde que seja pontual e tenha por objetivo superar uma desigualdade histórica cito nesse contexto pronunciamento obra e o pensamento do eminente ministro Joaquim Barbosa em estudo doutrinário cito dados do tribunal superior eleitoral que demonstram que as mulheres no Brasil correspondem a mais da metade da população e a mais da metade do eleitorado brasileiro dados também cotejados pelos eficientes importantes a miti curia que compareceram a estes autos sendo que na câmara dos deputados 9,9% dos parlamentares são mulheres e apenas 11% das prefeituras do país são comandadas por mulheres que como disse repito tem mais da metade do eleitorado os dados são ainda mais alarmantes caso se tenha em conta que eles não indicam qualquer possibilidade de reversão dessa tendência e aqui trago a colação o relatório sobre o progresso das mulheres no Brasil editado pela ONU Mulheres e a reflexão feita a partir daí da campanha Mulheres Sem Medo do Poder desenvolvida pela bancada feminina no Congresso Nacional com o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do Movimento das Mulheres e o estudo portanto trago a colação e a reflexão da eminente professora Flávia Piovesan também trago a colação senhora presidente e eminentes colegas dados adicionais do Superior do Tribunal Superior Eleitoral trazidos aos autos que dizem respeito a proporção geral de candidaturas em inúmeros partidos políticos nas eleições de 2014 nas eleições municipais de 2016 e estudos doutrinários que examinam este tema especialmente de Fernanda Ferreira Mota e Flávia Biroli no artigo Gênero na Política a Construção do Feminino nas Eleições Presidenciais e estou portanto com amparo nesses dados e nessa refinada doutrina sobre a matéria a dizer que os obstáculos para a efetiva participação das mulheres são ainda mais graves caso se tenha em conta que é por meio da participação política que as próprias medidas de desequiparação são definidas que não deixe de ser paradoxal para dizer o mínimo e ficar num adjetivo mais contido qualquer razão que seja utilizada para impedir que as mulheres participem da elaboração das leis inviabiliza o principal instrumento pelo qual se reduz as desigualdades em razão dessas barreiras a plena inclusão política das mulheres são portanto constitucionalmente legítimas as cotas fixadas em lei a fim de promover essa participação política das mulheres essa apresentação por certo não impugna as cotas para as campanhas mas a distribuição de recursos partidários fixada posteriormente por meio da lei 13.165 de 2015 questiona a inicial a fixação de patamares mínimos e máximos para o acesso a recursos públicos do fundo partidário a inconstitucionalidade senhora presidente é manifesta o estabelecimento de um piso de 5% significa na prática que na distribuição dos recursos públicos a agremiação partidária deve destinar as candidaturas consciente tal que como dito da tribuna com forma escorreita os homens poderão receber até o máximo de 95% do outro lado caso se opte por fixar a distribuição máxima as candidaturas das mulheres poderão ser destinados do total de recursos do fundo 15% hipótese em que os recursos destinados às candidaturas masculinas será então 85% inexistem justificativas razoáveis nem racionais e muito menos constitucionais para essa discriminação a autonomia partidária esculpida na constituição não consagra a regra que exima o partido do respeito inconstitucional aos direitos fundamentais o artigo 17 da constituição dispõe ser livre a criação fusão incorporação e extinção de partidos políticos e com todas as letras senhora presidente resguardados os direitos fundamentais da pessoa humana noutras palavras a autonomia partidária não justifica o tratamento discriminatório entre a candidatura de homens e mulheres é certo que como pessoas jurídicas de direito privado que são os partidos políticos formalmente e essenciais para a democracia pessoa jurídica de direito privado como preceitua o inciso quinto do artigo 44 do código civil aplicam-se aos partidos políticos não só a garantia da plena autonomia nos termos do parágrafo primeiro do artigo 17 da constituição que já citei mas também a própria liberdade de associação livre da interferência estatal inciso 18 do artigo 5 da constituição esse universo todavia e o respeito à igualdade não é obrigação cuja previsão somente se aplica então ou se aplicaria à esfera pública incide aqui a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais e é importante reconhecer que nessa às vezes artificiosa segmentação entre o público e o privado reside a principal forma de discriminação das mulheres e para não usar palavras que tenha eu construído cito o recurso ordinário 281819 relatora ministra Helen Grace redator para o acordo também eminente ministro Gilmar Mendes perante a segunda turma julgamento de 11 de 10 de 2005 precisamente nessa ordem de 10 onde se assentou a ordem jurídica constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis em especial dos postulados que tem por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais o Superior Tribunal o Tribunal Superior Eleitoral na representação 32.255 também assentou nesta direção e ali na linha do que suscitou-se não é possível dizer que esta discriminação que está na lei teria revelado um consenso possível entendo diversamente que como assentou o Comitê de Direitos Humanos no comentário geral número 18 que já me referi neste voto a não discriminação deve ser compreendida como assentando que qualquer distinção exclusão restrição ou preferência por raça cor sexo língua religião opinião seja ou não política origem propriedade nascimento ou qualquer outro status e que tenha propósito o efeito de nulificar ou impedir o reconhecimento fruição e o exercício por todas essas pessoas de modo igual de todos os direitos e liberdades é injustificável logo a inexistência de consenso revela não um limite a atuação do legislador mas uma omissão inconstitucional na medida em que privas as candidaturas de mulheres dos recursos públicos que irão custear suas aspirações políticas de ocupar posição democraticamente representativa e é importante que se diga não apenas pelo fato de serem mulheres finalmente não cabe sustentar que o percentual de candidatura para mulheres se limita a reconhecer uma igualdade de oportunidades mas sim uma igualdade como se disse no comitê para eliminação da discriminação contra a mulher no comentário 25 uma igualdade de resultados ou seja uma igualdade transformativa e nas páginas 21 22 23 e parte da 24 senhora presidente eu cito original em inglês e a tradução que trago a colação desse comentário geral número 25 que citei já rumando para arrematar esse voto senhora presidente entendo que se trata pois de reconhecer que a concepção de igualdade garantida às mulheres não autoriza o tratamento discriminatório por circunstâncias que estão fora de seu controle sob essa perspectiva o caráter público dos recursos a elas destinados é elemento que reforça obrigação de que sua distribuição não seja discriminatória a fundamentalidade das normas constitucionais referentes à atividade financeira do estado na unidade entre obtenção de recursos orçamento e realização de despesas engloba o regime jurídico das finanças públicas em máxima conformidade com os sims da constituição da república e é por isso que vem a colação o artigo 38 da lei 9.096 de 95 atinente aos recursos do fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos constituídos por multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do código eleitoral e leis conexas mais recursos financeiros que lhe foram destinados por lei por lei e além de doações consoante a previsão da ordem normativa as dotações orçamentárias da união tais recursos são destinados nos termos do artigo 44 desta lei citada a manutenção das sedes e dos serviços do partido a propaganda doutrinária e política ao alistamento e as campanhas eleitorais as fundações de pesquisa de doutrinação política e mais recentemente aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres a consignação desses recursos é feita perante ou junto ao TSE que como sabemos distribui aos órgãos nacionais dos partidos na proporção da representação da câmara e aqui cito julgamento que vai nesta direção do ponto de vista do tempos regit actum segundo ação declaratória em constitucionalidade 5.105 na relatoria do eminente ministro Luiz Fux e no que tange aos recursos empregados nas campanhas os princípios detêm autonomia para distribuí-los desde que não transbordem dos estritos limites constitucionais em virtude pois desse princípio dessas regras do princípio da igualdade e dessas regras sobre recursos não pode pois o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero assim entendo que não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina os partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos sendo em vista do disposto no parágrafo terceiro do artigo 10 da lei de eleições já mencionada o patamar mínimo o de 30% no que tange ao prazo de três eleições fixados pela lei entendo que deve-se ter em conta que o critério de distribuição de recursos oriundos do fundo partidário deve obedecer a composição das candidaturas e deflui diretamente da cota fixada naquele parágrafo terceiro no artigo 10 da lei que mencionei lei de eleições assim é inconstitucional a fixação de um prazo porquanto a distribuição não discriminatória dos recursos deve perdurar ainda que transitório temporariamente mas enquanto for justificada a composição mínima das candidaturas tal como decidiu essa cor na dpf 186 já citei trecho do voto eminente ministro ricardo levandóvis a legitimidade das políticas afirmativas depende mesmo de seu caráter temporário a temporariedade na hipótese dos autos recai sobre as cotas de candidaturas não sobre a distribuição de recursos que como se sustentou neste voto não está sujeita a tratamento discriminatório e pelas mesmas razões entendo que ao acolher o pedido inicial a procuradoria requereu a procedência do pedido para declarar inconsolidade dos limites mínimos e máximos bem como inconsolidade da expressão nas três eleições e ainda que esse tribunal proceda a interpretação conforme a constituição do artigo 9º eu estou entendendo senhora presidente que a inconsolidade que estou acolhendo do artigo 9º conduz a declaração do inconsolidade por arrastamento do disposto no artigo 44 parágrafo 5º e também no parágrafo 7º e registro no ponto que o parágrafo 7º do referido artigo não dispõe sobre recursos destinados à promoção ou à difusão da participação política das mulheres nem às suas campanhas mas à manutenção de instituto fundação de pesquisa e entendo portanto por arrastamento referir-me aos parágrafos 5º a e 7º em relação a essa discricionariedade quer conferidas agremiações partidárias quer as denominadas secretarias da mulher dos partidos políticos e se assim fosse autorizaria-lhes em tese a utilizar os recursos destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres em suas campanhas como se tal obrigação estivesse em âmbito de discricionariedade é preciso reconhecer portanto que ao lado do direito a votar e ser votado como parte substancial do conteúdo democrático a completude desse direito é alcançada quando são levados a efeito os meios à realização da igualdade só assim a democracia se mostra inteira caso contrário a letra conchonal apenas alimentará um indesejado simbolismo das intenções que nunca se concretizam no plano da realidade a participação das mulheres nos espaços políticos é um imperativo do estado democrático de direito e produz impactos significativos para o funcionamento do campo político uma vez que sob as lições de Berta Lutz a ampliação da participação política feminina permite equacionar as medidas destinadas ao atendimento das demandas sociais daí porque senhora presidente concluo a atuação dos partidos políticos à luz da constituição não pode sob pena de ofensa suas obrigações de transformação da realidade numa democracia e no estado democrático de direito deixar de se dedicar também à promoção e à difusão da participação política das mulheres como afirma Daiane Otto precisamos de Diana Otto melhor dizendo precisamos de uma nova forma de pensar sobre as representações legais que desafiam os estereótipos de gênero que estão por detrás dos abusos de direitos humanos baseados no gênero por isso senhora presidente eu estou acolhendo integralmente o pedido contido nessa apresentação direta e que por isso declara a inconstitucionalidade nesta ação direta de inconstitucionalidade para o fim de primeiro declarar nesta ADI a inconstitucionalidade da expressão 3 contida no artigo 9º da lei 13.165 eliminando o limite temporal até agora fixado segundo dar interpretação conforme a constituição ao artigo 9º desta lei 13.165 para dois sims primeiro equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas ao mínimo de recursos do fundo partidário a lhe serem destinados que deve ser interpretado como de 30% do montante do fundo alocado em cada partido para as eleições majoritárias e proporcionais e segundo fixar que havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas ou mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção se houver percentual mais elevado a 30% do montante aqui referido e em terceiro e último lugar para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do parágrafo quinto a e do parágrafo sétimo do artigo 14 da lei 9.096 de 95 esta é este é o voto senhor presidente que trago a colação e que houver a distribuída aos emendentes colegas e hoje tomei a liberdade de fazer chegar uma cópia com a síntese das premissas que resumem o voto mas me permiti me alongar um pouco mais e é o que trago a deliberação desse colegiado agradeço a vossa excelência ouço o ministro Alexandre de Moraes boa tarde presidente ministra Rosa ministros eu quero cumprimentar inicialmente cumprimentar as sustentações feitas da tribuna e também como foi dito me solidarizar com a família da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes e no caso da vereadora foi vítima da mais cruel e covarde forma de discriminação que é a eliminação física não bastasse toda uma série de discriminações é o ápice da violência com a eliminação física aqui eu já vou juntar voto por escrito quero fazer só três breves considerações dizendo que acompanho integralmente o voto do ministro Fachin não há como se estabelecer uma ação afirmativa ou pelo menos uma intenção a partir da ação afirmativa de se chegar a uma maior igualdade se não houver instrumentos necessários para isso apesar dessa previsão da lei 9504 nós nesses últimos 20 anos não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres a título só exemplificativo em 1988 foram eleitas 29 mulheres na câmara dos deputados na sequência e foram eleitas duas mulheres para o senado federal na eleição atual na última eleição esse número aumentou em 2006 aumentou para 27 2010 para 54 em 2014 27 número menor ainda do que o número de 98 sendo que segundo o tribunal superior eleitoral o eleitorado feminino é composto de 52 25% ou seja há realmente uma disparidade muito grande nós sabemos e acompanhamos inúmeros partidos preenchem o número necessário o número legal com mulheres mas sem qualquer viabilidade eleitoral somente para compor então é importantíssimo que haja ao meu ver essa equiparação entre os instrumentos e o percentual definido é obviamente opção do partido político dentro da liberdade do partido político que a constituição garante apostar em determinados candidatos distribuir os recursos em relação a determinados candidatos desde que respeite a ação afirmativa fixada por lei ou seja a questão dos 30% como disse o eminente relator então sem me alongar mais da mesma forma que o relator declara inconstitucional os limites mínimo e máximo fixando os 30% como sua excelência fixou e também é por arrastamento declarando inconstitucionalidade os artigos já citados por sua excelência vossa excelência acompanha integralmente o relator ministro Roberto Barroso presidente eu em primeiro lugar como os que me antecederam saúdo os que fizeram sustentações orais já hoje a do doutor Luciano Marius Maia uma sustentação vigorosa empática e enfática e cumprimento a doutora Poliana Pereira dos Santos que esteve na tribuna e a doutora Lígia Fabris Campos igualmente presidente eu também gostaria como os demais de fazer um brevíssimo comentário sobre o episódio do Rio que nos abalou a todos e na verdade não há palavras mesmo para reagir à altura ao assassinato da vereadora Marielle Franco aliás tem faltado palavras para descrever o que está acontecendo no Rio de Janeiro neste exato momento uma combinação medonha de desigualdade corrupção e mediocridade num círculo vicioso difícil mesmo de se romper e que tem conduzido à extrema violência que nós estamos enfrentando portanto é imensa a sensação de pesar e de desalento em momentos como esse sobretudo para quem é do Rio como é o meu caso e acho que a única homenagem que a gente pode prestar a quem luta por justiça e por igualdade é continuar a luta por justiça e por igualdade portanto acho que esse é o papel que nos cabe a propósito presidente do voto notável do ministro Luiz Edson Fachin aliás na linha original e de grande alteridade de outros pronunciamentos de sua excelência eu observo algumas das observações já foram feitas por ele no voto que menos de 10% do parlamento é composto por mulheres no Brasil 11,57% das mulheres ocupam a titularidade nas prefeituras 28 dos 29 ministros de estado são homens as principais agências reguladoras do país ANAC ANP ANEL ANTAC ANVISA tem 100% de diretores homens já nos cargos efetivos de investidura técnica geralmente por concurso público as mulheres ocupam um pouco mais de 50% das vagas no serviço público federal eu tiro esses dados de um trabalho importante publicado recentemente no Jota sobre disparidade de gênero assinado por Ana Luísa Calil Carina de Castro Caitlin de Sousa e Tereza Mello mas a constatação interessante é que nos cargos que são providos por mérito por qualificação as mulheres já conquistaram igualdade aliás até uma ligeira superioridade mas nos cargos que dependem de indicação política ainda são minoria expressiva portanto esses elementos empíricos apenas ratificam o acerto da construção doutrinária e jurisprudencial trazida pelo ministro Luiz Edson Fachin que propõe em última análise equiparar na participação ao fundo partidário os mesmos 30% que a legislação eleitoral exige para a candidatura das mulheres essa é a essência do voto de sua excelência essa é a essência da postulação feita da tribuna tanto pelo ministério público quanto pelos Amite e Cury e eu estou de pleno acordo com essa postulação de modo que eu estou aderindo a proposta do ministro Luiz Edson Fachin e embora eu geralmente costume votar denunciando uma tese eu acho que o modo como o ministro Fachin articulou o dispositivo do seu voto já preenche eu penso a minha demanda que é deixar de maneira inequivocamente certa qual é a tese jurídica do julgamento e a tese jurídica do julgamento como propõe sua excelência é que as mulheres tenham participação no fundo partidário correspondente ao percentual que a lei impõe de sua participação nas candidaturas de modo que eu estou de pleno acordo cumprimento uma vez mais sua excelência e esse é o meu voto presidente agradeço a vossa excelência ministra Rosa Weber senhora presidente eu também começo cumprimentando as ilustres advogadas que assomaram a tribuna que com a sua competência com a clareza com o brilho das sustentações mostram que nós mulheres temos que de fato não abandonar a luta tem um movimento de marcha das mulheres que diz por nossas mortas nem um minuto de silêncio mas uma vida de luta a desigualdade de gênero no Brasil ela é cultural ela é fruto de uma cultura onde as mulheres não tem a mesma visibilidade masculina como agora acaba de lembrar o ministro Luiz Roberto onde a mulher tem acesso aos cargos por concurso público nós mulheres já somos até a maioria tenho tido oportunidade de examinar estatísticas e pesquisas a esse respeito mas a medida em que há um acesso a cargos políticos que vem não só da participação das mulheres na política mas também acesso a cargos onde se depende de indicação política na verdade o número a participação feminina ela cai de uma maneira assombrosa há poucos dias tive oportunidade de participar de um belíssimo momento de reflexão que me foi proporcionado a minha todo um grupo que lá compareceu pelo eminente ministro Edson Fachin um momento de reflexão justamente sobre a desigualdade de gênero no poder judiciário numa perspectiva regional e a palestrante foi a doutora Andressa Caldas que trouxe dados também com brilho em vulgar trouxe dados relevantíssimos indicativos justamente de que a participação feminina onde está o poder ela de fato se torna muito diminuta o que as mulheres precisam é que a sua voz tenha o mesmo peso da voz masculina nas esferas do poder e não tenho a menor dúvida que a participação feminina só vai aumentar no campo da política através de políticas públicas e através desses incentivos e dessas cotas que estão sendo trazidas pelas leis no mínimo para assegurar uma igualdade formal também se disse se destacou da tribuna óbvio nem a igualdade formal está sendo assegurada mas nós temos que lutar sim é por uma igualdade substancial mas depende da luta da mulher nós não vamos conquistar esse espaço de poder por doação ou por concessão masculina não queremos de forma alguma estar longe dos homens mas ao lado dos homens com o mesmo com a mesma voz e com a mesma com a mesma visibilidade e por isso quando esse processo foi distribuído e ingressou em pauta e ele estava sob a relatoria do ministro Edson Fachin fiquei absolutamente tranquila como hoje também fiquei muito feliz porque ao mesmo tempo que lamentando a ausência da nossa procuradora-geral da república a doutora Raquel Dorge vi que contaríamos com o doutor Luciano porque ambos com enorme sensibilidade no trato da matéria deram um equacionamento a meu juízo que não merece o menor reparo eu tenho voto escrito na mesma linha de suas excelências na mesma linha no caso do voto do eminente relator vou requer a juntada aos altos presidente e digo desde logo que eu acompanho na íntegra e ainda só com um último registro para a doutora Poliana na verdade a Marielle Franco presente é isso presidente é como voto agradeço a vossa excelência ministro Luiz Fux senhora presidente Luiz Deputado do Ministério Público senhores ministros advogados advogadas presentes senhores estudantes senhor presidente hoje pela manhã na presidência da sessão do TSR eu tive a oportunidade juntamente com o eminente procurador de reafirmarmos que é sempre uma satisfação iniciarmos o nosso labor diário quer na justiça eleitoral quer aqui nessa justiça multifária com o senhor e ser a justiça do Supremo do Tribunal Federal mas hoje pela manhã nós amecimos tristes exatamente porque ontem no Brasil uniu-se a violência contra o gênero e uniu-se a violência contra a mulher exatamente no momento como destacou a ministra Rosa Weber em que o universo feminino nasciende como a melhor luz ao fim do nosso turno eu trabalhei com vários assessores e assessores no STJ em toda minha carreira e sempre as assessoras eram muito dedicadas e sempre se desincumbiram com muita superioridade expressiva eu e o professor Roberto Baú sempre fazemos parte de banca de concurso e no concurso para a administratura 80% das aprovações é a aprovação feminina e 20% da aprovação de homens o que denota a aptidão e a capacidade das mulheres para ocuparem cargos públicos de severa responsabilidade eu trouxe aqui senhora presidente só uma pequenas observações porque depois do voto do ministro Luiz Edson aqui bastaria um de acordo para nós filiando o que há de melhor nesse tema hoje aqui abordado por vossa excelência mas eu pensei de Michael Sandel uma expressão que condiz exatamente com esse momento em que nós estamos analisando uma verdadeira ação afirmativa das mulheres e o professor Michael Sandel afirma que as ações afirmativas se justificam principalmente pela compensação de erros do passado e a promoção da diversidade que é exatamente isso que se verifica porque a falta de oportunidades das mulheres no seio da política é um erro gravíssimo tanto assim o é que hoje nós verificamos nesse cenário degradante quase que a ausência total de mulheres que estão encartadas nesses escândalos que dia a dia são transmitidos nos jornais do Brasil e esse estudo sobre a capacidade política da mulher e a falta de suas oportunidades eles vêm de longa data eu consegui colher de uma obra recente uma woman can run da professora Susan Carroll uma afirmação de que nos Estados Unidos já se demonstra que é uma série de barreiras conjugada a falta de incentivos adequados que impedem as mulheres de efetivamente alcançarem cargos eletivos especificamente cargos eletivos então um pequeno trecho a professora Susan Carroll ela afirma o seguinte nosso estudo indica que uma mudança no nosso pensamento sobre a eleição de mulheres para cargos públicos é necessária nossa análise sugere que a redução de barreiras sociais psicológicas e políticas que podem inibir candidaturas femininas é uma necessária mas insuficiente condição para que as mulheres alcancem os cargos eletivos para que as mulheres conquistem a paridade de gênero na obtenção de cargos públicos a médio prazo mais do que a ausência de impedimentos são necessárias outras medidas como o verbo e graça o recrutamento e recursos que também são amplamente necessários para que as mulheres cheguem aos cargos que é o mesmo a representação política feminina é produzida tanto pela ausência de impedimentos quanto pela presença de encorajamento e de apoio que é algo que se está a fazer hoje através dessa desse voto que vem sendo proferido pelos componentes do Supremo Tribunal Federal como uma conclamação para que as mulheres se lancem com coragem e independência que é peculiar a elas no mundo político e aqui senhora presidente eu procurei basicamente sintetizar as teses que o ministro Edson Fachin propõe com as quais eu estou de interacordo as candidaturas femininas elas devem gozar dos mesmos instrumentos que viabilizam as candidaturas masculinas sob pena de afronto aos princípios da isonomia o princípio democrático o princípio da não discriminação e também o princípio do pluralismo político que as mulheres vão evidentemente ensejar que haja um pluralismo político inclusive de gênero o fundo partidário conceitariamente deve atender em igualdade de condições as candidaturas masculinas e femininas a interpretação consoante os direitos fundamentais impõe essa exegese igualitária de infinito e aqui é muito se aduz a autonomia dos partidos eventualmente para legitimar um tratamento desigual das mulheres mas no TSE recentemente nós entendemos que a lista da jurisdição interferir na vida intrapartidária se for para assegurar direitos fundamentais é recentíssimo esse acórdão e ele tem sido utilizado para vencer essa barreira sempre erigida no sentido de que as questões partidárias são sempre intramuros e insindicáveis pelo poder judiciário de sorte senhor presidente que eu estou integralmente de acordo com o voto brilhantíssimo como sempre do ministro Luiz Zé de Sofaquio agradeço a vossa excelência ministro Dias Toffoli senhora presidente também cumprimento o eminente vice-procurador geral da república doutor Luciano Maia doutora Poliana doutora Lígia pelas brilhantes manifestações e dados e subsídios que trouxeram para o deslinde da causa e destaco a profundidade a inteligência do voto do eminente relator na solução da controvérsia para não ser repetitivo senhora presidente eu gostaria de alinhavar algumas poucas palavras no sentido de aditar se posso assim dizer ao voto do eminente ministro relator que aqui não estamos a fazer de maneira nenhuma um ativismo judicial ou então estabelecendo uma técnica de solução em que se estaria a pronunciar uma normativa em substituição àquilo que o congresso nacional editou na verdade o que nós estamos aqui a fazer é dando enforcement a igualdade de gênero prevista no artigo 5º inciso 1 da constituição que dispõe que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações dentro do processo político eleitoral e em especial partidário e se o artigo 5º inciso 1 traz a generalidade o caput e aqui eu faço o destaque ministro faquim subscrevendo o voto de vossa excelência o caput do artigo 17 da constituição federal ele é muito claro ao estabelecer que é que é livre a criação fusão incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional o regime democrático e sempre lia que o regime democrático não só o regime democrático da nação mas o regime democrático interno internalizado no próprio partido político o pluripartidarismo e aí é claríssima a disposição os partidos políticos são livres mas eles tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana dentre os direitos fundamentais da pessoa humana evidentemente como seres humanos que somos de gêneros diversos mas a igualdade dos gêneros então o partido político se nós fôssemos ir além até nós deveríamos aqui estar aceitando a igualdade de 50% é que estamos aqui a estabelecer 30% e esse foi o pedido feito pela procuradoria geral da república para não para não dizer que estamos aí além de um parâmetro já fixado na legislação político-partidária vários países do mundo já exigem por exemplo em processos eletivos de listas fechadas a alternância de gênero e isso levou vários países por exemplo da América Latina a ter metade do parlamento formado por mulheres e alguns outros países como a república dominicana a alternância de gênero tem que estar na chapa majoritária se o candidato a presidente é do sexo masculino a vice-presidência tem que ser do sexo feminino se uma candidatura ao senado de titular é masculino a do suplente tem que ser feminino exatamente para procurar essa igualdade plena entre os gêneros estou dizendo isso porque para mim esta decisão que estamos a tomar aqui vejo que completo o sexto voto ela é uma decisão que a meu ver é inclusive impassível de ser alterada até por emenda constitucional o que nós estamos aqui a dar uma decisão de direitos e garantias fundamentais de procura da igualdade do gênero entre o homem e a mulher o que veda-se inclusive que uma emenda constitucional venha a estabelecer um parâmetro que seja diferente o único parâmetro diferente a esse é o de aumentar a participação das mulheres e da política de então superarmos esta triste posição do Brasil no cenário internacional em que nós temos uma participação feminina na política em especial no parlamento inferiores a países que apenas recentemente autorizaram a participação do direito ao voto por parte da mulher de ser candidato como foi dito e repetido da tribuna portanto eu faço esse aditamento porque eu entendo que esta inclusive é uma cláusula pétrea porque muitas vezes nós decidimos matérias eleitorais e vem emenda constitucional a alterar mas aí paciência se não é cláusula pétrea está dentro do âmbito do parlamento mas aqui nesse ponto eminente presidente eu entendo que há uma cláusula pétrea a ser protegida que é a igualdade de gênero e portanto não cabe ao congresso nacional alterar essa posição a não ser para aprimorar a igualdade e subir de 30% para 50% que é o desejo de todos ora a luta nas últimas legislaturas por parte de uma maior participação das mulheres não conseguiu ir além do que 30% de lançamento de candidatas e o que nós assistimos nós assistimos e todos nós que já passamos pelo eleitoral que acabam os partidos lançando candidatas que não são candidatas para valer não dão suporte não dão tempo de tv não dão nenhum tipo de possibilidade de aquela candidata aquelas candidatas virem a ser eleitas com excelência me permite e há mulheres que aceitam isso é triste é verdade a mulher que reproduz o preconceito muitas vezes mas inclusive nós deliberamos já no tribunal supereleitoral no final da época que estava na presidência no sentido de que este tipo de atitude por parte dos partidos políticos é uma fraude ao processo eleitoral passível de ser objeto de investigação por AIG ação de investigação judicial eleitoral e podendo levar ao cancelamento de toda a chapa inscrita para aquelas eleições esse debate é um debate muito presente na justiça eleitoral como já demonstrou aqui de maneira bastante consistente o relator ministro Edson Fapim no seu brilhante voto agora nós não podemos esquecer e nós sabemos bem aqueles que vivem a realidade eleitoral e muitos de nós passamos já mais de uma vez pelo eleitoral que há uma série de pressupostos não atendidos no que diz respeito ao sistema político partidário como um todo e que leva a esse artificialismo a esse artificialismo geral e aqui nós estamos tratando apenas de um tópico desse debate nós sabemos a excelência sabe muito bem que nós não temos até agora diretórios constituídos na maioria dos partidos os diretórios definitivos tanto é que partidos tradicionalíssimos que estão no poder há muitos anos em alguns estados já talvez há mais de uma ou duas décadas e que não tem só tem diretórios provisórios a chamar as comissões provisórias a comissão provisória é um exemplo todos sabem é de um partido que se carrega na pasta a partir daí não há militância não há atividade geral e sem militância sem militância presidente não se tem candidato viável por isso essa seleção que se faz ad hoc em momentos específicos quem é que é convocar o ministro Jobim cansou de dizer e nós sabemos muito bem para ser candidato é o jogador de futebol o artista o coronel que foi um durão na na secretaria de segurança talvez o Alexandre fosse um candidato se lá estivesse eu não sou coronel mas 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 secretário de justiça secretário de segurança é o isso uma é esse tipo de escolha e claro no modelo de coligação se produz aqueles artificialismos de que nós já falamos elege-se vota-se no Tiririca e elege-se o Valdemar da Costa Neto nesse contexto na verdade não há limites e participação por isso que é uma medida que se toma mas não há participação feminina a participação feminina viria no contexto de partidos com o mínimo de autenticidade nós fizemos no TSE uma exigência em resolução para que gradativamente se atingissem os diretores em caráter definitivo a resposta veio em emenda constitucional que agora foi objeto até de ajuizamento de uma adim pela procuradora geral tornando definitivos as chamadas comissões provisórias então nós temos aqui realidades as quais precisamos prestar a devida atenção toda essa distorção do sistema a partir pois é mas uma emenda constitucional dessa que eterniza comissões provisórias ela não estaria ofendendo o artigo 17 do princípio democrático que não é só externo como interno isso é o debate que a procuradora geral colocou e nós já tínhamos suscitado esse debate inclusive no tribunal superior eleitoral precisamos apreciar nem sei quem é o relator desse ou seja ministro Gilmar a vossa excelência está levantando um ponto me parece me parece absolutamente essencial a decisão que nós estamos tomando hoje já temos maioria de votos neste sentido na verdade é uma decisão necessária mas não suficiente para resolver o problema da deficiência da participação da mulher no plano da política vossa excelência está levantando um problema extremamente sério e diria até grave que vivemos no Brasil que é a falta de autenticidade dos partidos políticos a falta de diretórios generalizada significa o que exatamente que essas agremiações políticas não atraem os quadros necessários nem ao menos para se estruturar internamente portanto essa decisão de hoje que me parece bem fazeja deve ser acompanhada por uma série de outras medidas inclusive no plano legislativo cláusulas de barreira por exemplo não é possível que convivamos hoje no parlamento com 25 partidos políticos lá representados e parece-me que há mais de 30 partidos já autorizados pelo TSE são partidos que não tem nenhum aspecto programático ideológico enfim são partidos que na verdade representam meras legendas destinadas a captar recursos do fundo partidário e que tal qual cogumelos depois de uma tempestade surgem em época eleitoral se me permitem esta metáfora eu estive agora em 19 de julho participando de um seminário lá na universidade na Humboldt no Universiteto lá de Berlim com o professor Branco Gerrario sobre essa questão de financiamento eleitoral corrupção e tudo mais e o professor Branco Gerrario fez uma exposição em que mostrava por exemplo a participação do cidadão na vida partidária inclusive com financiamento pagamento de contribuições uma boa parte do financiamento dos partidos na Alemanha vem da participação de membros do partido o que os envolve na vida do partido tanto é que no domingo em seguida houve a convenção no partido socialista em que se discutia a chamada grande coalizão com uma imensa participação de membros do partido aqui na verdade raras exceções nós não ouvimos nem falar em convenção quer dizer a partir daí um grave problema para todo o sistema que claro está passando por reformas mas se explica esse quadro por isso a descrição que o ministro Toffoli fez das chamadas candidaturas feitas em que sequer a candidata votava em si mesmo e para ficar essa caricatura ainda mais evidente nós tivemos a criação não foi na nossa gestão do partido da mulher isso é um partido curioso por ele passaram 22 parlamentares há muitas histórias recônditas se dizia que quem passasse pelo partido este é um grande problema do sistema é preciso que a gente tenha olhos para ver que o parlamentar é um ativo e nós inclusive erramos aqui quando permitimos que o transfugismo alimentasse o caixa de partidos quando o congresso tentou corrigir isso nós mantivemos a inconstitucionalidade por que? porque isto é um ativo vale para tempo de tv vale para tempo de rádio vale para dinheiro do fundo partidário e agora do fundo eleitoral o que se diz a boca pequena e a boca não tão pequena é que esses parlamentares que passaram pelo partido da mulher tinham o compromisso de receber depois o equivalente a metade do seu passe passaram por lá 22 parlamentares nenhuma mulher nenhuma mulher nós tomamos a iniciativa de bloquear isso então aqui é bem fazer já a iniciativa mas certamente vamos continuar convivendo com artificialismos por que? porque a vida partidária com as exceções de praxe ela é extremamente artificial essa criação em botões de partidos felizmente na minha gestão não se criou partido algum no TSE todos parados ficaram todos parados felizmente até agora também não recebem mas se nós tivéssemos deixado nós teríamos chegado a 50 a partir de talvez a 60 e nós sabemos isso talvez seja melhor do que um cartório e vossa excelência me permite esse fenômeno se repete também na seara sindical quer dizer nós temos uma multiplicidade de sindicatos que absolutamente não representam as categorias que pretendem representar então nós precisamos olhar é é é nessa perspectiva porque sem participação na vida partidária nós vamos continuar a ter candidatos que são designados fora da convenção são escolhidos a partir veja toda hora a notícia de intervenção nos diretórios um modelo extremamente autoritário então só para que a gente não fique apenas contente com o simbólico a realidade aqui é extremamente dura e talvez seja um dos setores institucionais um dos clusters em que nós estamos mais atrasados em que e isso explica uma série de fenômenos de fato a vida partidária na maioria das agremiações ela é absolutamente nula o partido é apenas uma estrutura vazia em que tem a cúpula e nada mais e essa é a realidade daí a dificuldade porque é claro que já foi relatado as mulheres estão muito ativas em todas as outras atividades e concursos públicos e tudo mais mas por que que não na vida político partidário é fácil de ver quando aqui ou lá vamos ter um ou outro talento mas em geral o que nós encontramos encontramos filha de um parlamentar esposa de um parlamentar no contexto da política é disso que se cuida sem fazer qualquer juízo de valor em relação a isso só estou dizendo que isto acaba sendo recebido como se fosse um legado ou uma então aqui nós temos um grande problema um grande problema em relação a essa questão e temos que a gente continue a apelar para o o simbólico é sério eu não nem vou rebater a a afirmação do ministro Toffoli sobre a a cláusula pétria acho que a gente banalizou tanto a cláusula pétria que estamos aí com uma série de problemas mas aqui de fato a própria realidade vai exigir talvez mudanças muito significativas agora se não se incrementar a vida partidária não haverá mulheres conhecidas do público em geral para serem votadas e claro vamos continuar com esse índice pifio cumpre-se o 30% da cláusula exigir ou mesmo até 50% se o tribunal por acaso decidisse assim fixar e nós vamos continuar tendo o parlamento com esse perfil que hoje mais ou menos nós temos por conta desse tipo de alinhamento essa é de fato a realidade obrigado agradeço as manifestações do ministro Gilmar Mendes do ministro Ricardo Levandóvis que sobre elas gostaria de apontuar algumas questões ministro Gilmar Mendes não é pela dificuldade da realidade que esta corte deixou de decidir por exemplo salvo engano de memória em suspensão de liminar que vossa excelência trouxe a julgamento contrário ao estado no sentido de continuar a possibilidade dos juízes concederem as decisões de tutela antecipada em relação a fornecimento de medicamentos e também não é pela dificuldade da realidade que nós deixamos de decidir que nós vivemos um estado de inconstitucionalidade no nosso sistema penitenciário ação relatada pelo ministro Ricardo Levandóvis que é o ministro Marco Aurélio então a realidade ela nós não podemos negar o enforcement e a constituição em razão das dificuldades do mundo real o que nós verificamos nessa questão relativa às comissões provisórias às dificuldades de uma maior democracia aí isso tem origens históricas não vou lá atrás na época do surgimento dos partidos políticos vamos ficar do ato institucional número 2 de 1965 para cá o ato institucional número 2 criou uma regra matemática que só viabilizava a existência de dois partidos ou seja sem dizer que extinguia extinguiu vários partidos no Brasil e acabamos por ter apenas a arena e o MDB a partir de 65 até 1980 quando vem o processo constituinte o que que nós temos a intervenção do estado prejudicou os partidos políticos e os partidos políticos não podem mais ter uma natureza de partido ser uma pessoa jurídica de direito público ela tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado com ampla liberdade e o que que aconteceu os partidos começaram a registrar seus estatutos no TSE e invariavelmente o que o TSE faz e fez agora recentemente começou a mudar vossa excelência estava lá quando eu propus isso nós temos que olhar se o estatuto do partido está cumprindo os princípios colocados na cabeça do artigo 17 e glosar os dispositivos que os partidos apresentem que não estão de acordo com o que está no artigo 17 da constituição federal o que se fazia antes olha o estado interveio nos partidos políticos e então isso passou a gerar as dificuldades de liberdade democrática dentro dos partidos políticos então vamos torná-lo pessoas jurídicas de direito privado com ampla liberdade o TSE apenas e tão somente contava assinaturas era um cartório de contar assinaturas historicamente isto mudou e tem que mudar mesmo nós temos que analisar todas as clausas e verificar se as clausas estão respeitando as garantias individuais se estão respeitando a participação feminina e veja ministro Gilmar Mendes vossa excelência na sua manifestação foi um tanto quanto cético em relação ao sucesso de uma eventual maior participação feminina diante desta situação que é a realidade triste realidade dos partidos políticos que temos em nosso país mas é fato que aqueles partidos aqueles partidos que nos seus estatutos colocaram um mínimo de participação de mulheres nos seus órgãos de direção e antes da lei já exigiam a participação feminina de 30% nas candidaturas são os partidos que inegavelmente hoje no parlamento tem o maior número de representação feminina porque abriram espaços internos para a participação das mulheres isso é um processo histórico não é um processo de mágica é um processo que vai exatamente numa mudança cultural como já foi dito aqui e veja eu insisto insisto mesmo que no tribunal proeleitoral quando eu era presidente começamos a discutir isso na composição que eu era presidente o ministro Gilmar vice e o ministro Luiz o terceiro ministro representando esta corte como titular naquela honrosa bancada que eu tive a oportunidade de coordenar com vossas excelências que nós discutimos isso nós temos que ir além de contar assinatura e verificar se os princípios da república brasileira e da soberania da democracia estão inseridos nos estatutos do partido e penso que isso continua a ser feito na presidência de vossa excelência ministro Gilmar e a presidência do ministro Luiz Fux está levando a consideração tanto é que como vossa excelência disse não houve mais partidos criados a partir daí porque nós temos que sindicar essas claudas isso não é intervenção na autonomia dos partidos por quê? porque isso está autorizado pela constituição pelo artigo 17 expressamente autorizado os partidos tem que respeitar aqueles princípios que estão ali elencados e por isso mais uma vez louvando parabenizando o douto voto do ministro relator ministro Luiz Edson Fachin acompanhe sua excelência agradeço a vossa excelência suspendo a sessão pelo período regimental 30 minutos agradeço a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto